Música Fala meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bão né? Depois de muito sucesso na primeira parte, né? Que se você ainda não viu tem aqui ó, a primeira parte tá aparecendo no card aqui em cima Resolvi voltar com a parte 2, né? As coisas que você sempre achou que era verdade desde pequeno Você jurava de pé junto Mas eu vou destruir sua infância, vou te falar que é tudo mentira E você sempre achou tudo errado, tá? E é o seguinte, já vou avisar, entendeu? Se eu começar a suar aqui, ignora, entendeu? Porque aqui tá quente, o sol veio rachando, não tá aparecendo mais inverno Mas sabe como é que você pode curar esse problema? Me deixando um joinha aqui, porque você não sabe, mas o joinha é convertido em pó compacto Então deixa o seu like aqui embaixo, porque você me ajuda demais, entendeu? A fazer o Nerd Show crescer e dominar o mundo Mas antes, você não pode esquecer que esse vídeo é um oferecimento de Top Buzz Que é o novo parceiro do Nerd Show O Top Buzz é um aplicativo sensacional, né? Que tem GIFs, desenhos, notícias, tudo atualizado E o tanto que você vai mexendo, ele vai aprendendo, entendeu? Então você procura mais sobre notícias e tecnologia Ele vai mandar só pra você Você quer aquela zoeira doida maluca? Ele manda a zoeira doida maluca pra você Então baixa o Top Buzz, tá aqui no primeiro link da descrição, tá? Aqui, ó Embaixo de mim, assim, ó O meu umbigo Onde seria o meu umbigo, tá? Tudo certinho? Tá acomodado aí? Tá confortável? Porque você tem que ficar, né? Porque já que eu vou destruir agora a sua infância Você tem que ficar bem, né? Então, vambora Quando você era pequeno, você devia ter alguns ídolos na sua infância, né? Por exemplo, tem a Xuxa, né? Tem a Mara Tem a Angélica O Fofão O Fofão? Não, não sei O Fofão é mais pros fãs de personagens que tem um saco na cara Você podia gostar delas ou odiar todas Mas tem um cara que todo mundo nessa época gostava, ou já ouviu, ou amava Que era o Michael Jackson Uau! Não, e todo mundo ficava esperando os novos clipes do Michael Jackson, entendeu? É tipo a nova temporada de Game of Thrones Só vinha negócio bom, negócio diferente, uma coisa nova E tem alguns clássicos, né? Por exemplo, tem o Thriller Tem o Moonwalk também Que eu sei que você já tentou fazer e falhou miseravelmente Mas na música Smooth Criminal tem um passo que é o Anti-Gravity Lean Olha só Você já viu muitas vezes porque é um passo clássico do Michael Jackson, né? Mas você já percebeu, na verdade, assim, que ele não faz isso sem ajuda? Você sabia que isso aí tem treta atrás disso aí? É o seguinte, ó Na verdade, isso aí é um truque de engenharia, se a gente pode chamar assim Engenharia de sapato Porque o Michael fez um sapato especial, entendeu? Pra esse momento, ele patenteou essa ideia Então, quem pode lá É dele Que é um sapato normal Mas só que no calcanhar Tem uma peça que ele encaixa, né? Em formato de V Como se fosse aquela parte de trás do martelo, sabe? Você tirar os pregos Mas como é que ele faz? No palco tem um prego Ou um parafuso com a cabeça arredondada Bem fixo no chão Ele chega lá, desvia a atenção pra outra coisa Que nem ele fazia muito nos shows ao vivo Aí todo mundo ia lá Encaixava esse tênis no parafuso E esse parafuso fazia a sustentação que ele precisava Pra não cair de cara no chão Entendeu? Eu sei, eu odeio te decepcionar Na verdade, eu adoro te decepcionar Porque você pensava que era mágica, né? Mas eu tô me sentindo agora o Mr. M, entendeu? Fazendo assim Só falta o Sid Moreira falar assim O Sid Moreira Se você estiver assistindo aí, ó Faz uma locução pra nós aí Pra pôr ele no programa Vai ficar bom Agora eu vou destruir Tudo o que você acreditou Quando você era pequeno Jogando videogame Me desculpa por isso, entendeu? Mas eu tenho que fazer isso Eu tenho que te revelar a verdade Quando você tava jogando Um Super Nintendo Um Mega Drive Um Master System Um Atari, né? O que você fazia quando o jogo não pegava? Todo mundo soprava Eu fiz isso muito e faço até hoje E querendo ou não Sendo uma mágica ou não Sempre funcionava, né? Você colocava lá E ficava aquela telinha da alegria Isso não é a prática só daqui, não É a prática mundial, entendeu? Inclusive o Chris Higgins Fez um teste pra ver Se você assoprando o cartucho Funcionava mesmo Não tinha nada Ou você destruía o cartucho Ele parava de funcionar O que você acha que aconteceu? O teste que ele fez foi o seguinte Ele pegou dois cartuchos, né? Um deles não era assoprado Não fazia nada E o outro tomava dez sopradas por dia Pra ele funcionar no videogame O que que aconteceu? O cartucho que não foi soprado Tava intacto O cartucho que foi soprado Tinha uma corrosão naquela parte de baixo ali Do... Peraí, peraí Então você tá me falando Que soprar o cartucho Estraga Eu soprei a minha vida inteira Mas por que que meus cartuchos Estão funcionando até hoje? É o seguinte, ó Soprar o cartucho Não estraga a curto prazo Ele... Como você faz aquele bafão quente A conexão fica úmida, entendeu? E ele vai corroindo aquela plaquinha ali E vai cada vez menos Vai pegando o cartucho, entendeu? Você soprou funciona Mas algum dia Esse cartucho vai parar de pegar Então para de soprar Ou não Porque eu não vou parar de soprar Porque eu acho um ritual É mais do que uma coisa da ciência É mais uma ligação com os deuses E se você viveu nos anos 90 Com certeza você lembra de várias boy bands, né? Tinha os Backstreet Boys O Rojo E tinha também o NSYNC, né? Com alguns sucessos bem conhecidos, né? Por exemplo Pois é, mas você já parou pra pensar O que que quer dizer NSYNC? Backstreet Boys, por exemplo É porque o pessoal do grupo Se reunia numa Backstreet, entendeu? Era uma feirinha que acontecia na rua de trás E eles são os garotos da rua de trás É bem bosta, né? Podia ser... Mas NSYNC NSYNC é o quê? É porque é sincronizado Eles cantam juntos, né? Faz sentido Porque é uma boy band Cada um com uma voz Na verdade, não É a coisa mais idiota do mundo E você tá dando aquele crédito total Pra aquele nome Quem deu o nome pra banda, na verdade Foi a mãe do Justin Timberlake E sabe o que que NSYNC quer dizer? É a letra final de cada um dos nomes Dos componentes da banda É isso Se você pensou que era sinôs e NSYNC Não, é só... É isso É a bosta É isso Olha, vamos fazer a conta, ó Justin com N Chris com S Joey com Y Aí esse que era um apelido Que era Lasten E J C Que forma NSYNC Que bosta Meu Deus Que banda maravilhosa, né? Que tem uma coisa assim Uma coisa jovem, né? Não, não é isso É só o nome deles E a mãe deles que deu Mas é aquele negócio, né? Conselho de mãe A gente não rejeita Porque pode É a maldição Fala que vai chover Chove Fala que vai fazer frio Faz Então falou O Papo NSYNC Fez posse E fez esse sucesso danado Né? Agora eu vou revelar Outro mistério Da sua infância Que você sempre falou errado Ou não sabia O que ele falava Quando você tava lá Reunido com seus amiguinhos Fazendo aquela jogatina De Mortal Kombat Sempre tinha um personagem Que aparecia na hora do combo Ali falando O que você achava Que ele falava? Porque pra mim era O que você achava? 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 A palavra Toasty Que quer dizer queimado Mas não quer dizer queimado Ao pé da letra Entendeu? É mais uma gíria interna Dos desenvolvedores Do Mortal Kombat Pra começar Esse carinha aí Chama Danford Dean E ele trabalhava No desenvolvimento Da música E do som Do Mortal Kombat Ele contou que Toasty Era uma gíria Que surgiu Quando eles jogavam O Super High Impact Que era um jogo De futebol americano Da mesma desenvolvedora Do Mortal Kombat A Midway Os dois futebol Que vieram na linha De scrimmage Eu diria Eu predico Toasty Como você é Toasty E de alguma forma Isso se tornou Eu predico Toasty E então Isso se tornou Toasty E então Alguém outro No estúdio Suggestiu Você deveria colocar Algumas coisas estranhas Que você dizem No jogo E nós falamos Não, é um problema E nós falamos Talvez nós vamos fazer Então o Ed Começou Ok, isso é o que Nós vamos fazer Vamos colocar O seu face No jogo E ele vai dizer Toasty E eu falo Ok E então É basicamente Como começou Agora Gente Nossa senhora A hora que eu vi Isso eu não acreditei Não fazia a menor ideia Tem umas sensações Que a gente tem Quando a gente é criança De coisa boa Sabe? Que a gente lembra Das melhores lembranças E uma das melhores lembranças Que eu tenho É quando fazia Esse sonzinho Tipo assim Nossa senhora Que bom que pegou Não vou ter que colocar O meu Playstation 1 De cabeça pra baixo E depois de um tempo Foi lançado O Playstation 2 Que também tinha Uma abertura Olha só Pois é Mas tem uma coisa Que você nunca reparou Tá vendo essa telinha Cheia de quadradinhos Essa coisa Que você tava esperando Pra entrar no jogo Você já viu Que essa tela muda Tem vezes Que ela tem mais quadradinhos Tem vezes Que os quadradinhos Estão mais altos Você sabia Que essa tela Mostra o tanto De coisa Que você tinha guardado No memory card Eu não sabia disso Não Não é possível Não É possível E cada jogo Diferente que você tinha Salvo no memory card Essa torre Ficava mais alta Entendeu E você nunca Soube disso Acho que eles Deviam avisar Né Isso aqui É o tanto de coisa Que você tem No seu memory card Você vê se você Não apagou Sem querer Não vai nem triste Entrar no jogo E agora pra terminar Uma coisa meio triste Que você fica decepcionado Com certas pessoas Você pensa que você Conhece as pessoas Você pode confiar nelas Mas Elas vêm E te põe uma faca No meio das costas Aquela traição Porque tem algumas pessoas Que você conheceu A sua vida inteira Desde pequeno Você é condicionado A chamar as pessoas Por aquele nome E na verdade Eles não chamam Daquele jeito Que você nem sabia Por exemplo Eu nunca mais vou imitar O Silvio Santos Da mesma forma Sabendo que o nome dele Não é Silvio Santos Que é Senor Abravanel Você sabia disso? Eu nunca mais vou fazer Um aviãozinho de dinheiro Da mesma forma Entendeu? É Tem coisas que machucam No coração da gente Por exemplo Saber que O latino Que cantava O Baby Me Leva Com aquele bigodinho Aquela coisa sensual Aquele cabelinho De Anakin Skywalker Chama Roberto de Souza Rocha Latino Ele não conseguiu nem copiar O nome direito De outro Né? Podia Que coisa Não E o Cazuza Né? Todo mundo Ah o Cazuza E tal Olha o nome Do Cazuza Se tem tudo a ver Com o super rockstar Da época Agenor de Miranda Araújo Você vai falar assim Ah vou ver o show Do Agenor Você pensa que é um velho De 90 anos Com violão Tocando assim Tocando aquele chorinho E o Galvão Bueno Que não chama Galvão Bueno Não ele até chama Galvão Bueno Só que tem um nome gigante Antes de Galvão Bueno Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno Podia chamar de Caduzinho Caduzão Canudinho Talvez Mas Leandro e Leonardo Pra mim é campeão Entendeu? Porque assim Você pensa É um nome comum Leandro Leonardo Né? O Leandro chamava Luiz José da Costa E o Leonardo É Emival Eterno Costa Tipo Por isso que Né? O Leandro que morreu Porque o Leonardo É eterno Entendeu? Vai tá aí pra sempre Fazendo piada Eu gosto do Leonardo Parece ser gente boa demais Né? Vai Tira saco Todo mundo Leonardo Vem Vem pra cá Vem fazer o Nerd Show Com a gente Eu acho que chega Né? Você já aguentou demais Foram muitas revelações Se eu destruir mais a sua infância É capaz de você ir parar no hospital E não se recuperar Né? Ficar em coma Lá E você caiu de paraquedas Aqui Chegou pela busca Faz o seguinte Ó Inscreve no canal Porque toda terça e sábado Nove e meia da manhã Tem vídeo novo Tá? E aí que você não perde nada Ativa o sininho também Não funciona muito Mas é mais chances Né? Bom eu vou ficando por aqui Mas no próximo sábado Eu volto com mais um vídeo Quentinho Fresquinho Crocante Pra vocês Então Adeus Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui